Seja bem-vindo ao canal Luizão Pressão. Esse vídeo é um resgate do ano de 2013, o famoso desfile de 7 de setembro. Talvez você esteja nesse vídeo, ou quem sabe, você conhece alguém aí. Inscreva-se em nosso canal, aqui sempre tem muitos conteúdos legais de Serra dos Emorés. Agradecemos o nosso amigo Ed Produções por ter cedido esses arquivos para nós. Compartilhe com os amigos e deixe o seu like, é muito legal a gente rever esses conteúdos. É uma verdadeira viagem ao tempo. Se você é novo por aqui, clique no ícone do nosso canal e veja muitos outros vídeos, bate-papos, entrevistas, músicas e diversos outros conteúdos. Deixe nos comentários sugestão para os próximos vídeos. E aí 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.